Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e bem-vindo ao Bate-Papo, gestor. Nesse quadro eu trago alunos e clientes meus para contar um pouco sobre a sua jornada empreendedora na vida real. Todos eles alcançaram ao menos 3 das 4 promessas da metodologia e gestão pragmática, o MGP, que eu ensino e vão te contar o que fizeram para chegar nesse resultado. Vem comigo! E hoje eu vou fazer uma entrevista com um grande amigo meu, chamado Natan Nogueira. Ele é empresário, um moleque bom, um moleque novo. Bom dia, David! E o Natan é um cara que é jovem pra cacete, praticamente um menino. E ele tá mandando muito bem aí na sucessão da empresa e a gente vai conversar bastante sobre isso. Os fundadores da empresa são seus pais, dois irmãos meus também, dois parceiros. Isso que é muito legal dentro de uma consultoria, dentro de uma metodologia, que é você não faz apenas clientes, você faz amigos. Então a Aeste e Cláudia são dois amigos meus hoje. E Natan, filho deles, não deixa de ser. Isso é muito legal. Nós vamos colocar o Natan aí. Natan tá entrando. Natan, você me ouve ou não? Estou escutando. Bom dia, meu jovem. Bom dia, meu amigo, meu parceiro. Deixa eu colocar aqui a caixa d'água pra aparecer. Tá me escutando bem? Maravilha. Eu te escuto muito bem, maravilha. Natan, vamos lá, cara. Me explica primeiro quem é você, qual é o nome da sua empresa e no que ela atua e passa os meios de comunicação da sua empresa aí? Se é Instagram, como é que funciona? Toca a pau aí, meu amigo. Vamos lá. Bom dia a todos aí. Meu nome é Natan Marcos. Hoje sou um dos proprietários da Cubatão Space Trucking. Cubatão, né? Então é uma auto peças pra caminhão. A gente trabalha quase toda a linha pra peças pra caminhão. Caminhões e carretas. Hoje a gente atende tanto loja física, telefone, WhatsApp, vendendo online nos Marketplace, Instagram, Facebook. Hoje a gente atende quase todas as redes. Show de bola. Quem tá aqui com a gente, quem pelo menos apareceu aqui, foi o David, aquele nosso parceiro que nos ajudou bastante no Marketplace. Beleza, David? Bom dia. Eu não conheço especialista melhor em Marketplace do que os meus brothers lá. Ricardo e David. Um cara muito legal. David, tamo junto, cara. Vamos fazer esse trabalho junto aí. Nos ajudou bastante naquela época. Demais. A gente tava no teu podcast aí, cara. A gente vai crescer junto. Qualquer dia a gente vai estar se divertindo aí, tomando champanhe em Bahamas. Sei lá. Por enquanto vamos trabalhar. Pô, legal, Natan. Cara, Natan, não sei se tu vai ter essa informação, mas você lembra desde quando eu conheço vocês ou desde que eu conheço os seus pais? Se eu não me engano, foi em 2017. Eles conheceram você no curso no Sebrae. Um curso, acho que de seis, sete meses. 5S. Alguma coisa assim, que era toda semana. Exatamente. Gestão da qualidade. Coisa assim. Exatamente. Programa Sebrae Gestão da Qualidade, se eu não me engano, foi em 2015, 2016. Em 2017, eu era gerente lá no interior de São Paulo. Então foi mais ou menos por aí. Eles conheceram você lá. Isso aí foi um trabalho muito legal. eu lembro que nessa época já vocês tiveram um ganho tremendo relacionado à gestão. A gente vai comentar algumas coisas aqui. E foi muito interessante. Foi de visibilidade naquela época pra gente. Que legal, cara. Por quê, pessoal? É simples. Como 80%, 90% dos empreendedores, eles começam porque eles são especialistas na atividade fim. O que é atividade fim? Porque eles conhecem do segmento. É até um pouco diferente, né? O Natan vai comentar um pouco sobre isso, porque nem nessa parte a Cláudia era especialista, você tá rindo de nervoso. Eles entraram no ramo sem conhecer nada. Cara, muito louco. Que é uma coisa diferente, mas também não conheciam de gestão. Então, explica, conta um pouquinho essa história aí. Porque na maioria das vezes, Natan, o cara reconhece da atividade fim. O cara é um bom pizzaiolo, ele vai lá abrir uma pizzaria. O cara é um bom mecânico, ele vai lá abrir uma oficina mecânica. No caso do teu pai e da tua mãe, foi diferente? Conta um pouquinho sobre isso. É, foi diferente. Minha mãe trabalhava em padaria e meu pai era fazer a construção, né? Então, era totalmente fora do que eles trabalhavam. Então, eles sempre quiseram ter algo pra eles e apareceu essa oportunidade e eles abraçaram. Foi uma auto-peça pra caminhão, tinha tudo a ver, né? Show de bola. E aí, o Aécio não sabia o que que era um volante na época. Deve ter sido fácil. Não sabia nada. Chegou um lado pro outro. O que que eu tô fazendo aqui dentro? Deve ter sido muito fácil entender nessa parada, né, cara? deve ter sido muito. Os primeiros anos, ele comenta, quando o cliente chegava, o cliente que ajudava ele. Ele abriu o catálogo, ele mostrava, pô, me ajuda. O que que é que você tá pedindo? Que eu não sei o que que é isso. A Space hoje tem quantos anos, Natan? A Space hoje tem junho desse ano. Desde que tá com vocês. Desde que tá com vocês mesmo. Junho desse ano faz 18 anos. Galera. Com a gente. Com a gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu falo muito da gestão pragmática que a gestão pragmática é executar hoje. É fazer hoje que tem que ser feito. Mas o resultado, às vezes, não é do dia pra hoje. Você tem que fazer hoje e tem que esperar o resultado acontecer. 18 anos atrás, imagina como é que tava a cabeça do S da Cláudia na hora que você abria um catálogo e falava escolhe a peça aí. Galera, você não sabe como é que vai ser o teu futuro. Com certeza você tem crise de... É difícil, galera. Mas o trabalho, ele, como parafraseando o meu mentor Jojota, o trabalho devolve. O trabalho devolve. O cara trabalhou, trabalhou, trabalhou e aconteceu. Que legal, cara. Então é um pouco diferente das empresas que eu pego aqui que conhecem do ramo, mas não conhecem gestão. E aí o Aécio e a Cláudia fazem coisas diferentes, né? Eles não têm noção do ramo e também não têm noção da gestão. É maravilhoso isso, né? Não tinha nenhuma. Na à toa que, na verdade, era só pra Cláudia cuidar da empresa. E por motivos de precisar, o Aécio largou o emprego pra vir cuidar da empresa. Não era a ideia, né? Se esses caras passassem por mim na época falando, olha, eu trabalho com obra e tudo, vou abrir uma empresa de autopeças para caminho, eu falo, tu tá maluco? Tu é bobo? Não faça isso. Então olha que interessante, né, cara? A consultoria, a metodologia, ela nunca, nem sempre tá correta, né, cara? Porque foi um sucesso. Vamos falar um pouquinho de família, então. Hoje você trabalha com o seu pai e com a sua mãe, é isso? Sim, hoje trabalho eu, meu pai e minha mãe da família, graças a Deus, hoje apenas só eles. Tá, por quê? Já teve mais gente? A gente já trabalhou com alguns parentes e o resultado não foi muito bom, assim, pra empresa. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, funciona melhor assim. Olha só, cara, trabalhou com o pai, a mãe, e já trabalhou com outros parentes que o resultado não foi interessante. Isso acontece em 80% das empresas das quais trabalham com família. por diversos pontos, tá? Um dos pontos é que as pessoas, elas confundem as coisas. Sim. E também existe o lance de, às vezes, você trazer amigos que são como se fosse da família. Sim. Então, às vezes, acontece isso, de você ter amigos tão próximos... Já aconteceram também. Não é verdade? Já. Por que que acontece, galera? Família é aquilo que você escolhe. Família não é apenas a família de sangue. Às vezes, você tem um amigo que é mais importante do que o teu próprio irmão. Isso acontece. E aí, você traz pra dentro de uma empresa e aí, os mesmos problemas familiares que podem acontecer numa empresa, eles podem acontecer com esse cara que não é do teu sangue, mas ele é como se fosse um membro da tua família. Você o aprecia tanto quanto essa pessoa. Então, é importante. Então, aí você comentou que com alguns familiares não deu muito certo. Hoje, graças a Deus, eles não estão aí. E com o seu pai, com a sua mãe hoje, funciona bem? Funciona. Hoje, assim, a gente consegue, cada um meio que tem uma responsabilidade, a gente, tudo que vai tomar decisão é conversar dos três. Então, a gente se entende, a gente conversa, tudo. No começo, foi um pouco conturbado, né? Porque eu não, eu mais novo, a empresa num processo de estruturação, era uma época mais conturbada essa relação. Hoje, eu vejo de uma forma que, mesmo se a gente tem algum conflito dentro da empresa, chega em casa, não existe isso. É separado. Que legal, cara. E eu nunca vi você chamando o Aécio de pai e a Cláudia de mãe aí dentro da empresa. E não criticando quem chama de pai e mãe, eu não sei como é que eu seria se eu tive meu pai e minha mãe trabalhasse comigo, eu acho que eu ia chamar de pai e mãe, eu não ia chamar de Arnaldo e Sandy, por exemplo. Mas, Natan, isso é uma qualidade sua, porque isso consegue tirar o âmbito familiar de dentro da empresa. é o que a gente vem tentando, que existia muito isso, hoje é bem menos. Então, essa situação toda é para evitar essa conturbação. Que legal, cara. Então, assim, o Natan, ele consegue entender que dentro da Space Trunk, e aí, com a pandemia, parte da Space Trunk hoje também é home office, né? Às vezes, o financeiro pode estar na casa do próprio Natan, mas nos ambientes de trabalho, o Natan, ele não tem um pai, ele não tem uma mãe, ele tem sócios, né? Tem sócios que estamos focados em fazer a empresa funcionar. Show de bola, show de bola. E trabalha mais que a Aécio, velho, tu, hein? Várias vezes o Aécio dá uma sumida, tô brincando, Aécio, não me demite, brincadeira. Foi ele que assinou o contrato, tá? Cuidado. É, tem que tomar cuidado. Me diz uma dúvida, me tira uma dúvida, quando é que você começou a trabalhar com a metodologia, a metodologia de gestão pragmática, o MGP. Quando você começou a usar a minha metodologia? Quando foi a primeira vez que eu realmente apareci para fazer esse trabalho na sua empresa. Você lembra que ano foi? Ó, você apareceu aqui e começou os trabalhos em 2018. 2018, né? Greve dos caminhoneiros, lembra? Que maluquice aquela lá. A empresa, a gente fez inventário naquela época. O que a gente vai fazer? Vamos conferir a empresa toda, acertar os erros e aproveitar a situação, né? Pessoal, a vida é cíclica, cara. Se a tua empresa está rodando bem, uma hora vai dar um BO. Uma hora vai dar um BO. E, cara, o contrário de sucesso não é fracasso, o contrário de sucesso é desistir. então vem uma greve dos caminhoneiros, vem a pandemia, vem uma guerra mundial que afeta, sim, principalmente caminhoneiros por causa do preço do diesel, Natão. Vem aí as eleições que vai ser uma loucura, vai ser um chaldinho, vai ser uma bagunça segundo semestre. Vem o apocalipse zumbi, mas o empresário não pode parar, velho. Não pode, não pode desistir, não. Tem que continuar sempre. É isso aí. Então, em 2018, eu apareci aí e me fala, antes mesmo da nossa metodologia, como é que era a Space Trunk? Quais eram os pontos de maior dificuldade da Space Trunk antes da nossa metodologia? Eu acho que, na verdade, era tudo, né? Brincadeira, assim, a gente tinha bastante coisa que acontece. A empresa vinha numa fase pós-crise de 2020, 14 de 2015, tentando se estruturar. Então, assim, foi um... Eu falei ali na época que a gente esteve com você no Sebrae, foi um divisor de águas porque a gente era matando o leão de manhã para sobreviver à tarde. Então, financeiro não rodava, a gente tinha de violência muito alta, o vendas, a compra não era feita certa, não tinha um setor de estoque bem definido, processo de pagamento, cliente, não tinha cobrança, não tinha nada. Então, assim, a gente foi uma... Foi o pontapé para a estruturação para o resultado de hoje. Que legal, cara. Fazer uma brincadeira, tá? Né? O Natan. Qual era a melhor parte da Space Truck? Era a saída. Você sai por ali por brincadeira. Dava seis horas, era a melhor parte. Acabou o dia, vamos para casa. Mas olha que legal, né? Pessoal, eu costumo falar bastante isso, o meu trabalho é gestão. E quando eu chego para trabalhar com gestão, eu trabalho muito a gestão para empreendedores. O empreendedor é ousado, o empreendedor mete as caras, o empreendedor faz acontecer, mesmo se as ferramentas certas. E é isso que aconteceu também com eles. Se eles fossem esperar tudo prontinho, hoje não existe a Space Truck. Então é o seguinte, Oi, tudo bem? Tu trabalha com obra? Vai vender pra ser pra caminhão? Vou, agora. E palma. Agora, pergunta pra um Barreto se ele faria isso. Não faria. Então ele teria uma empresa de 18 anos consolidada com o seu prédio próprio? Também não teria. Então, tem muita gente que tem vergonha quando vai falar comigo e eu começo a... É meu trabalho é apontar os erros e as pessoas ficam com vergonha, tipo, caraca, eu sou um idiota. Não, tu é um gênio. Porque mesmo sem você ter as ferramentas, você criou isso. Imagina com as ferramentas certas. Tem hoje a situação... O que eles aprenderam no Sebrae, eles tinham dificuldade pra implementar, o que eles aprenderam com você lá no curso. Então você também ajudou nisso. Eles conseguiam implementar o que eles já sabiam, mas não conseguiam fazer. Exatamente, cara. E olha só, hoje a Space Truck é uma empresa consolidada de 18 anos, que hoje sustenta aí quase 20 famílias, 15 famílias. Tem o seu prédio próprio consolidado, é uma das maiores autopeças pra caminhão da Baixada Santista, é a principal de Cubatão e passou durante aí 5, 10 anos com as ferramentas que não eram as melhores pra gestão. E olha onde chegou. Então, empreendedor, empresário, não tenha vergonha de mostrar suas dificuldades em gestão. Tenha orgulho. Fala, malandro, eu cheguei aqui com esse calhembeque, imagina, na hora que eu entrar numa Ferrari. E importante, né, Natan, tudo que você vai fazer, a primeira vez, você vai fazer de forma ruim. Você vai fazer de forma ruim. Primeiro, cara, hoje eu comecei a live, se ainda não tinha entrado, falando assim, galera, eu não sei exatamente como me apresentar ainda, eu não sei se eu tenho que falar, bem-vindo ao gestão pragmática podcast, porque eu não sei se isso vai pro podcast, eu não sei se isso vai ser uma live que vai ficar no YouTube, eu não sei se isso vai ficar no Instagram, eu não tenho nem ideia, mas eu comecei. Se Deus nos permitir, se Deus nos ajudar, daqui a quatro, cinco anos a gente vai ver esse filho e falar, cara, olha que legal, a gente não sabia nem exatamente como funcionava. Mas você tem que começar, cara. Se começar não acontece, né? Não acontece. Eu vou lembrar alguns pontos muito importantes que a gente trabalhou com vocês, a primeira era o seguinte, galera, se eles não conhecem o Aécio, o pai do Natanho, o Aécio, ele é fofo, ele é bonitinho, ele é cuti-cuti. Então, quando aparecia alguém para comprar alguma coisa, ele vendia, só que ele é fofo, mas ele é malandro, tá? Ele é fofo com olho no peixe e outro no gato, malandro, o cara é vendedor. Ei, 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 o cara vende. Só que o que acontecia, na época, ele vendia, não necessariamente ele recebia, ele vendia muita coisa a prazo, ele vendia muita coisa, ele aumentava o limite de crédito dos clientes, às vezes, não eram o melhor a se fazer, mas ele fazia isso. Ele liberava uns fiadinhos, tá? Uns? Uns? É, ele fazia, ele fazia uma, um bastante, o David já tá, já topo, tá? Já fechou, só marcar o dia que a gente faz. O David acabou de me chamar para uma live, vamos embora, David. E aí, o que que acontece? Ele fazia uns fiadinhos ali, galera, fiado, na, porra, a gente tá no, na, em 1922, nós estamos em dois, nós estamos em 2022, irmão, nós estamos em 2022, cara, não dá mais para fazer fiadinho. Ah, mas o meu bairro ainda tem aquele caderninho, cara, tá antigo, tudo bem você ter esse caderninho, ah, nem eu não gosto muito, mas tá bom, mas você vai ter esse caderninho para cinco, dez bons pagadores, se eu pegar esse caderninho, eu vou achar lá milhares de reais, porra, David, hoje tu me quebra, né, cara? David, vamos começar isso daqui a pouco, cara. Eu vou te falar que hoje, os fiados tá aqui, não os fiados, o cliente que não gera boleto, o cliente que é no papelzinho, dá nem isso, hoje, naquela época que você começou, esquece, contar. Exatamente. Então, cara, cuidado com o fiado, galera, porque se eu pegar esse teu caderninho, desse teu fiado, que tem cinco bons pagadores, e toda vez que eu falo para você eliminar o caderninho, você fala, eu não vou eliminar, porque tem o seu João, que paga certinho e compra bem, dentro daquele caderninho, vai ter uma porrada de gente, mas uma porrada de gente, que nunca mais aparecer, e tu perdeu milhares de reais. Galera, eu já peguei centenas de milhares de reais, eu fui em empresas que eu levantei e encontrei setecentos mil reais na rua. Ah, pela confiança. Três anos atrás, nós tínhamos trezentos a quatrocentos na rua. Você lembra, Natan? Galera, a gente faz um indicador muito importante, que é quanto você vende e quanto você recebe. Eu cruzo as informações, uma regra de três, para saber a porcentagem de quanto a gente recebe. Isso é muito engraçado, porque vai ter meses que eu vou receber 95% das coisas. E não foi por causa de inadimplência, não. É simples. O cara pagou no cartão de crédito, vai cair no outro mês. E aí tem coisa caindo no mês passado. Então, eu vou receber 95%. Tem meses que eu recebo mais do que eu vendo. Sim. Então, eu vou falar um número aqui hipotético. Cem mil reais. Tem vezes que eu vendo 90... Eu vendi cem mil reais, tem vezes que eu recebo 95%. Tem vezes que eu vendo cem mil reais e recebo 105%. Como é que pode isso? É porque eu estou recebendo mais coisa do ano passado, do mês passado. Você lembra mais ou menos... Então, assim, eu vario ali, eu vejo que a gente varia de 95% a 105% de recebimento hoje, tá, Nathan? A nossa média está em 98%, 97% aí, no ano. É uma média maravilhosa, tá, 2% aí. E esses 2% de diferença não é inadimplência. Ele deve ser menos... Ele deve ser não, ele é menos ainda de inadimplência. Sim. Esses 2% é de variação. Você lembra o quanto é que era essa porcentagem? Em torno de 60%, 70% de recebimento. Por aí. Irmão... Quando era muito 70%, hein? Pessoal, a Space Trek era muito boa de venda, mas ela não tinha um contas a receber adequado na época. Não tinha um sistema de cobrança, não tinha um cobrador, não tinha ninguém disso. Quando o cara apareceu no balcão, pô, tem que cobrar aquele cara ali. Vamos lá cobrar. Vamos lá. Oxi, pega ele, segura. Segura. Pô, aproveita, enrola ele ali no balcão para eu conversar com ele. Então, era assim naquela época. Pessoal, 60% a 70% de recebimento. Sabe o que é isso, cara? Isso é uma empresa que está fatada a quebrar. Sim. Você fez tudo certinho, cara. Você foi lá, aprendeu peça na unha de caminhão, você montou um prédio, você vende pra caramba, você vira referência na cidade e na região e por um detalhe que você não conhece, a tua empresa, ela pode vir a quebrar. É, e naquela época antes de você entrar na empresa, vamos dizer que teve muitas épocas que foi pensado fechar as portas na empresa. Porque não estava dando certo. Olha que louco, cara. Olha que louco. Isso depois de ter o prédio pago, isso depois de estar o negócio de ser uma empresa já montada, olha como que é as coisas. Eu gostaria de falar sobre isso. Olha, olha que... Pessoal, olha como é que é a cabeça do empreendedor, tá certo? Porque eu preciso fazer um botox só. A cabeça do empreendedor. Eu acabei de conseguir montar um prédio com fruto do meu trabalho, mas eu estou achando que a empresa não está dando resultado. Eu vou... Galera, não foi uma casa. É um prédio. Um prédio. É um prédio. Três andares montado só de peça. Quantas salas lá em cima? Hoje a gente tem seis salas lá em cima. seis salas lá em cima alocadas para transportadoras. A gente tem ali, né? E dois andares cheios de peça. Cheio de peça. Que a gente deve falar o quanto de... mais ou menos de estoque a gente deve ter ali. Em valor, cara, em valor de venda tem um e-mail aí. Um e-mail. Ah, eu acho que não está dando certo. Cara, está dando muito certo. Só que se você não conseguir transformar isso em liquidez, aí realmente como é que você vai viver? Você vai poder comer uma castanha de um container? Você vai poder comer uma caixa de câmbio? Aí também não adianta. Então, assim, você tem que fazer a empresa lucrar. Você tem que fazer a empresa de alguma forma trabalhar nesse sentido. Isso é muito, muito importante. Tem uma saúde financeira, né? Tem uma saúde financeira. Esse era um outro ponto. Então, a gente falou agora sobre os recebimentos. A gente passou de 60% a 70% para 98% dos recebimentos. Tá? Sim. Galera, não vou precisar para vocês aqui a quantidade de reais, mas são muitos reais. Muitos milhares de reais que a gente começou a receber todo mês. Não tem nem o que falar sobre isso. Então, olha que saving... Lembra do que a gente já falou sobre saving? Que são as economias geradas, os retornos de dinheiro, o ganho de dinheiro. A gente chama de savings dentro da metodologia de gestão pragmática. Olha só esse trabalho. Pum, esse trabalho a gente já pode falar puta que legal. Mas aí vem um outro. Vocês faziam o fechamento do mês financeiro de vocês? Não. Não fechava, né? E aí você não... A gente não olhava nem números. A gente não olhava nem números. Era visto ali quanto vendeu, mas beleza, vendeu. Mas quanto recebeu? Quanto que você não vê? Quanto a empresa está lucrando no final do mês? Era feito assim, era lançada as contas, mas não tinha um final. como se diz no dashboard. O que a empresa foi aquele mês? Caraca, eu fico até orgulhoso ouvindo da sua forma nisso. O CMV, a lucratividade dashboard. Cara, meu menino. o que é isso, né? Barreto falava, o que é dashboard de CMV? O que é isso, Barreto? Muito louco isso, cara. E, Nathan, são algumas coisas interessantes, né? Você controlava a venda, mas não controlava o recebimento. Era assim que funcionava, né? E outra coisa, você tinha os indicadores, você chegava a lançar os indicadores, que eu lembro que no primeiro dia da MGP você já conseguiu me apresentar. Você montava os indicadores, mas você não analisava esses indicadores? Tinha tal valor de venda e tal valor de compra, mas beleza, o que significava isso? Ah, beleza, comprou isso, vendeu aquilo, beleza, ok, bora pro próximo mês. Legal, maravilha, alguns pontos. E aí, esses pontos aí de você não ter o controle financeiro e às vezes faltar dinheiro, essa tua cobrança que não era uma cobrança efetiva, era uma cobrança com dificuldade, trazia problemas para o ambiente familiar? Você, seu pai e sua mãe brigavam por causa disso ou coisa parecida? tinha porque, que nem você falou, né, a situação de vender, a gente vendia, só que não recebia, então, de um lado era o Aécio que vendia bastante e tinha uma equipe que já estava vendendo bem, do outro lado a Cláudia cobrando e a gente precisava pagar a conta e não estava conseguindo. Para onde estava indo o dinheiro? Por que não estava sendo cobrado? Por que não estava sendo vendido para aquele cliente que já devia ser vendido de novo? Entendeu? E você mesmo comentou que o cliente tinha, não era um cliente para ser aumentado o limite e era aumentado. Então, chegava nesse momento que tinha essas conversas, essas desavenças. E aí tinham desavenças. Galera, você pode até fazer um trabalho bem legal com a tua família, etc e tal, mas uma coisa é você navegar por mares calmos e aí o dinheiro está entrando e você fala, oi amor, tudo bem? Quer mais um docinho? Oi, meu filho, como é que você está? Dentro aqui do meu colo. E a hora que você está em água turbulência que você fala, cara, cada um que se vire, balando. E aí, falta de dinheiro, ele vai impactar no teu emocional. Se ele impactar no teu emocional, ele vai impactar no teu ambiente familiar. Não vai? Vai, impactava bastante. A convivência entre nós não era sadia naquela época, não existia. Legal. E aí a gente começa falando. E eles vêm até, e vêm até, nessa época, ainda baqueado pela situação de ter parente dentro da empresa. Querendo ou não, como você falou, o resultado nunca é bom e ficou por um tempo o resultado não muito bom no mental deles, principalmente. Então, impactava bastante. Cara, galera, daqui a pouco, Natália, a gente sempre finaliza eu perguntando para você quatro promessas que eu sempre faço na metodologia, tá? Então, eu termino com você falando, primeira promessa, maximização da lucratividade. Como é que foi isso para você? Aí você comenta. Então, mas essa daí, você já está comentando uma das promessas, né? Que é você realmente ter qualidade de vida e dentro da qualidade de vida está aqui a cabeça, né? Teve alguns momentos por causa do ambiente familiar que você teve algumas desafesas com a família e tudo. Como é que ficou a cabeça dos seus pais, principalmente da tua mãe, na época que você teve que fazer essa ruptura familiar aí de tirar alguns sós, alguns colaboradores teus que são da sua família? Como é que foi isso? Cara, foi um... Eles foram para o fundo do poço. Eles não tinham mental, não tinham nada. Para trabalhar, aqui era difícil. Eles não conseguiam. O que foi um barco? Era que eu já adivinha há uns anos. Chegou um momento que não deu mais certo. Praticamente assim, a gente tem até que agradecer porque eles fizeram parte do começo da empresa. Não podemos negar isso. Pô, dentro do começo foi ótimo. mas chegou um momento que não deu certo e a mesma coisa que você falou no começo. Hoje, a gente considera como uma família, irmão, tal, tudo. E tinha essa situação, esse sentimento por eles e do nada não deu certo romper. Romper 100%, cada um para o seu canto. O pessoal que considerava família, não só como parente, família dentro da empresa também. Como filhos, eles consideravam. Então foi assim, foi quebrar o coração deles e emocionar tudo. Galera, toda perda é um luto. Toda perda é um luto. Quando você quebra uma empresa é um luto. Quando você deixa de fazer o que você gosta. Eu gostava de lutar judô quando eu tinha 13 anos e tive que parar porque eu entrei no Senai. Aquele momento de você se sentir triste por algo que você perdeu é um luto e a gente tem que viver esse luto. Eu lembro e eu conheci vocês pelo menos isso no mental dos seus dos seus fundadores ainda era muito forte. E até hoje existem alguns resquícios, é normal, etc. E tal. Mas, galera, vocês precisam trabalhar esse controle mental. Então, e aí, como é que ficou? Daquela época para agora as coisas já estão mais ajustadas? Como é que está o mental? Hoje o mental está bem diferente. Hoje a empresa tem uma saúde mental, a família tem. Hoje, um exemplo, até o ano passado eles ficaram 40 dias fora da empresa, os dois. Isso aconteceu uma vez só nesses 18 anos. 40 dias sem trabalhar aí? Eles ficaram 40 dias sem trabalhar aqui, fora. Mas que vagabundo, velho. Então, assim, hoje a empresa está focada nisso. Entendeu? Hoje tem uma... a família e tudo. Hoje a gente consegue, hoje, se porventura um deles me ligar, vamos para tal lugar? Vamos. hoje a gente consegue. E aí, quando vocês voltam, vocês têm que arrumar uma porrada de coisa errada, a empresa está pegando fogo, não está mais vendendo? Não. Hoje, para vender, não depende da gente. Para vender. Hoje, assim, administrar, acertar um ponto e outro, sim, parte administrativa, mas para vender não depende da gente hoje. Olha que legal, galera. Então, hoje eles conseguem fazer esse trabalho de gestão à distância, eles conseguem ficar 40 dias resolvendo. da onde é a tua família mesmo, Natal? Eu esqueci. Pernambuco. Pernambuco. Então, eles vão, são 40 dias lá em Pernambuco, aí ficam me mandando fotos de cabra, de cabrito, de galinha. Ficam curtindo lá. E a empresa, ela continua funcionando. Lógico que você precisa fazer uma gestão à distância. Eu discordo um pouquinho desse lance de ficar três meses sem ver a empresa, porque eu acredito muito no controle total dos números, mas você não precisa fazer isso geograficamente, presencialmente. Você pode fazer isso à distância. No caso, eles estavam uns dois fora 40. Eu fiquei aqui e os últimos 15 da viagem deles, eu fui lá com eles, passei 15 e depois voltei. Então, assim, essa questão, não dá pra passar os três 40 dias fora, mas dá pra passar 40 dias fora. Ai, que legal. No final dessa live, eu vou mandar uns vídeos do Natan em umas festas lá. aí você quer me queimar, né? Vamos cortar o contrato do Barreto. Recebi uns vídeos do Natan lá, umas vaquejadas lá, bem interessantes. O bagulho era louco, né, cara? Muito legal, muito louco. De 2018 pra 2022, você tem ideia de quanto você aumentou o seu faturamento? Cara, eu vou te falar que eu digo aí até de 2017 quando você, vamos dizer que 2018 já foi um divisor de água, a gente já terminou o ano já vendendo 50% a mais em 2018 do que você entrou no começo do ano pro final. Se pegar 2017 quando foi feito o curso no Sebrae, 2016, 2017, pra hoje é em torno de 100%. A gente aumentou. 120 uns quebradinhos, viu, Natan? É, 120% aí, é isso aí, galera, faturamento de 120%. Uma outra coisa importante, galera, custo de mercadoria vendida, lembrando a vocês, custo de mercadoria vendida, a MGP, a metodologia de gestão pragmática, ela faz o que a gente chama de CMV burro. Eu pego o quanto você vendeu no mês, o quanto você comprou no mês e divido um pelo outro, tá? Porque o CMV, correto é pegar por quanto eu vendi essa caneta por dois reais, por quanto eu comprei por um real, então o CMV é 50%, mas eu não gosto de trabalhar assim, por quê? Porque vamos dizer que, tudo bem, eu vendi por dois reais e eu comprei dez canetas dessas pra vender, então eu vendi cinco canetas dessas só, cinco por dois reais, dez reais, só que lembra que eu comprei dez canetas pra vender e cada uma foi um? Então eu vendi cinco, tem cinco no meu estoque, só que eu só vendi dez reais e eu comprei dez reais porque cada caneta custa um real, tem cinco no meu estoque, então o CMV nesse dia vai ser de cem por cento. Barreto, mas esse daí não é o CMV correto, não é o CMV burro, mas pelo menos eu dou um tapa na cara do empresário e falo, cara, vai vender essa porra dessa caneta, porque senão, como é que eu faço pra pagar tuas coisas? e aí o teu CMV de um trabalho de quatro, cinco anos aí, você sabe o quanto ele reduziu ou não? Dez, quinze por cento? Menos, bem menos que isso, Natan. Foi cerca de seis por cento que você reduziu de CMV, mas galera, vocês não têm noção a importância da redução do CMV na questão de pouca porcentagem. Um por cento de redução do CMV é absurdo. Sim. Um por cento de redução do CMV quer dizer que a cada cem mil que você vende, mil volta pra você no bolso, limpinho, dinheirinho, limpo. E a gente tem essa redução de seis por cento. Agora olha a mágica, Natan. Você, mais que dobrou o faturamento e diminuiu o teu CMV em cinco por cento. Isso é dinheiro no teu bolso. Bolso. Legal, né, cara? Demais. É que nem a gente falou. Naquela época eu não acompanhava nada. Hoje é dia a dia. Automático. Todo final de dia tem que ver como é que tá. Voltando um pouco pra história. Então imagina, vamos fazer sempre a conta de cem mil porque fica fácil. Então cem mil eu recebia sessenta. Olha que coisa. Galera, olha isso. era cem mil eu recebia sessenta. Aí eu consigo dobrar o faturamento. Eu vou pra duzentos mil. Então de cem mil eu recebia sessenta eu vou pra duzentos mil. Só que agora eu não recebo só sessenta por cento. Eu não recebo só cento e vinte. Eu recebo noventa e oito por cento. Então de que eu recebia antigamente sessenta mil hoje eu tô recebendo cento e noventa e seis mil. De sessenta mil que eu recebia antigamente eu tô recebendo cento e noventa e seis mil. Isso é um aumento de trezentos e cacetada por cento do da margem de contribuição. Tá, pessoal? Não é lucratividade isso. É da margem de contribuição. Trezentos por cento de aumento. E o teu CMV que era sessenta e cinco então tu gastava sessenta e cinco mil tu gasta sessenta agora. Então o número começa a ficar estratosférico. Essa é a grande jogada dos números. Por isso, pessoal, que você tem que melhorar na unha todo pontinho da tua empresa. E aí o Natan vai lá vende mais recebe mais compra menos mercadoria e aí é só alegria, Natan. Só alegria. Só alegria. Legal. Só alegria mais ou menos, né, Natan? Aí tu vem e me inventa umas novidades aí. Tu vira pra mim e fala assim Barreto, agora eu quero entrar no marketing digital me conta um pouquinho dessa história aí que é um projeto que o Natan trouxe, tá? É isso que eu falo do empreendedorismo, galera. Eu sou um cara de gestão. Toda vez que você vai falar alguma inovação pra mim, eu topo mas com as minhas é salvas. Eu sou o cara pessimista. Por quê? Porque eu tenho que ver tudo pra não derrubar o coisa. Eu sou aquele cara que fica atrás falando assim ó, isso daí vai dar merda, mano. Calma aí, galera. Olha, cuidado com isso aí. Me conta um pouquinho sobre o mercado livre, o marketplace que você montou aí dentro da Space Trek que esse é um projeto teu. Cara, é, uns anos até nessa meia de 2018 a gente tinha uns produtos aqui de caminho antigo parado. E aí a gente tinha uma conversa aqui pô, vamos voltar pra ver se na internet divulgar. Nisso, botei na LX eu não vendi o que eu não sei mas eu vendi peças que me encomendaram através daquelas. Só que ali ainda tava aprendendo tal, tava tudo. Já em 2019 foi quando eu comecei a, pô, vou começar agora no mercado livre a pegar esses produtos parados. foi o começo. Vamos queimar o que tá parado na empresa. Começou a dar resultado comecei a colocar produto que eu vendia na loja lá também foi quando começou a dar sinais que era algo que poderia dar resultado. E nisso veio aí a pandemia aí ali travou tudo principalmente porque algumas coisas que nem eu não sabia fiz errado então a primeira conta já deu no vermelho mas isso eu comecei fazendo o que? É testando CPF nem coloquei o nome da empresa no jogo falei vou testar porque pra ver como que funciona em 2020 depois de começar a pandemia no meio do ano foi quando a gente eu comecei bem coloquei o CNPJ e começamos a rodar na virada do ano pro começo do ano passado a gente já começou a enviar em torno de 20 caixas por dia por dia? no meio do ano no meio de 2019 não no meio de 2020 era enviado uma por semana no começo de 2021 a gente enviava 20 por dia só vendendo no mercado livre que legal cara que legal isso daí como eu falei pra vocês totalmente mérito do Natan e aí por desconhecimentos nossos a gente inclusive é bloqueado uma época por um dos maiores marketplaces me conta um pouco essa história então nisso a gente foi em junho do ano passado a gente teve um bloqueio foi uma das montadoras de caminhões Scania pra utilizar o nome deles o que que acontece eu vendo peça pra caminhão eu tenho que informar o cliente pra ele poder comprar qual caminhão é aplicado só que isso é proibido eu não posso informar qual caminhão é aplicado e nisso eu tomei aí várias denúncias da própria da própria plataforma e nisso a conta foi suspensa definitivamente e galera se você aceitar essa porrada que você tomou porque galera simplesmente o faturamento que a gente tinha que já era significativo ele simplesmente se resumiu a zero depois se você tomar essa paulada e ficar quieto você vai chorar na cama que é lugar quentinho a gente tem que correr atrás coisas que nem eu sabia trabalhar na época e aí eu fui trazer o David que tá aí nos assistindo pelo menos tava nos assistindo que é o especialista no assunto ele e meu grande amigo meu grande brother Ricardo e aí você consegue retomar e hoje retomamos né Natan? retomamos já a gente teve ali a gente vende um problema que pelo fluxo que tava no mercado livre eu não conseguia entrar nas outras graças a Deus a gente tava vendendo bastante hoje o que acontece a gente pegou o tempo ali pra se estruturar hoje eu vendo em todos os marketplaces e hoje eu estou de novo de uma outra forma no mercado livre e vendendo de novo hoje ainda não tá com as 20 mas já tá batendo na trave tá vendendo em torno de 15 por dia galera que problema chato né? pô tô vendendo demais tô tendo que me estruturar aqui tô com dificuldade é um problema que todo empreendedor quer ter inclusive o Alessandro aí meu contador ele fala aí cara que a partir do momento que você consegue organizar a gestão você tem tempo pra enxergar novas oportunidades não é assim? depois que você conseguiu resolver isso Natan sim de puta controlar venda recebimento você consegue pensar no marketplace não é verdade? com certeza antes eu era o foco era fazer negócio mudar de vez problema a gente estruturou organizou botou outros marketplace pra que aquela diversificação pra funcionar e hoje a gente já tava batendo o que tava vendendo ano passado Natan eu conheço empresas eu conheço empresários que ele ainda não fez a primeira loja dele rodar direitinho ele já abre a segunda ele abre a terceira ele abre a quarta daqui a pouco ele parece um doido equilibrando quatro pratos que tão meio cambaleando entendeu? cara deixa um rodando bem ele tá girando sozinho vai pro outro porque senão cara você vai começar a tirar o leite de um filho que ainda não tá forte o suficiente pra dar pro outro então complica um pouco nesse sentido nesse caso vamos se dizer a gente conseguiu estruturar e recomeçar de novo o projeto porque o físico tava estruturado funcionando como você falou tinha nada de tirar que maneiro meu amigo eu faço sempre quatro promessas e pelo menos três os empresários pra passar de ano eles tem que bater tá certo? eles tem que bater a primeira promessa que eu faço para o pessoal que usa o MGP a metodologia de gestão pragmática porque o nome é MGP pessoal é uma metodologia existe ali um conhecimento galera todo mundo que vai atrás de conhecimento é um cientista eu sou um cientista então eu vou atrás de conhecimentos acadêmicos pra juntar junto pra juntar junto é foda pra unificar com a prática e aí você pega os conhecimentos acadêmicos coloca na prática e aí sim você se torna um cientista é uma metodologia de gestão que é pra administração da sua empresa e pragmática essa palavra muda o jogo pragmático é cara bota pra moer agora faz agora não adianta você falar não é verdade eu preciso fazer indicadores deixa virar o ano nós estamos em março o cara fala deixa virar o ano porque a gente começa a fazer ou então muito comum eu ouvi isso é olha deixa o movimento cair um pouco que eu começo a fazer irmão tu acabou de jogar pro universo que você quer que o movimento da tua empresa caia pra você fazer alguma coisa o universo vai te atender então gestão pragmática é tem que fazer vou fazer hoje tem então vou te fazer as perguntas das quatro promessas eu quero que você discorra se sim ou não e me conte sobre elas a primeira é controle total da sua empresa números pessoas como é que tá isso dentro da experiência hoje você tem o controle dos números da sua empresa dos processos da sua empresa como é que funciona tenho hoje a gente tem tudo vamos dizer como posso dizer tenho tudo na mão hoje números eu abro aqui eu tenho uma planilha tenho um computador tenho um sistema tenho os dois pra conflitar processo hoje praticamente todos os processos mesmo que a gente não esteja lá vendendo mas a gente tá por dentro do processo então hoje assim tudo que a gente não pode tá dentro do setor mas a gente sabe tudo que tá acontecendo perfeito ainda dentro dessa promessa cara não dá uma tranquilidade cara não dá uma tranquilidade de tu poder à noite tá preocupado com alguma coisa você abre vê os números e fala não até que tá tudo bem ou até mesmo quando não tá só pelo fato de você olhar os números e falar ok mas eu tenho que fazer isso não dá uma sensação de paz dá dá uma sensação porque você sabe ali como é que tá ocorrendo se os números você pô o negócio não tá vendendo mas pô como é que tá a empresa pô o negócio não tá mas como é que tá a empresa eu sei como é que tá a empresa funcionando sei realmente dia a dia sensacional passou pela primeira matéria hein Natan parabéns a primeira matéria você passou segunda segunda matéria que a gente acabou a gente já falou inclusive aqui nos resultados inclusive deixa eu abrir a tua planilha de savings que eu tô com ela aqui vamos falar já sobre ela vamos lá maximização da sua lucratividade porque pessoal o mais importante não é a primeira linha o quanto você vende sim o quanto sobra no final maximização de sua lucratividade no final das contas sobrou mais dinheiro no bolso dos empresários é a segunda promessa sim sobrou sobrou hoje até entrando hoje da época que você entrou que era uma meta se mudar hoje a gente já se mudou hoje a gente não mora no mesmo lugar que a gente morava cara que legal pessoal inclusive meninas o Natan está solteiro ainda Natan estou solteiro ainda então vamos fazer agora aqui um negócio pessoal o Natan está solteiro se você quer fazer investimento minha mãe está me vendendo vai no mercado meu filho está solteiro vai no mercado meu filho está solteiro está oferecendo pessoal meninas investidoras se vocês querem um investidor um investimento não a longo mas a médio prazo esse investimento se chama Natan Nogueira o menino é bonito como vocês podem olhar aí o menino é inteligente e aí falando a verdade tá Natan já aproveitando pra elogiar porque elogios faz em dia esse é um dos quantos anos você tem? tenho 23 esse menino tem 23 anos e hoje Natan você já deve ter ouvido essa minha frase eu falo que o adolescente não é mais dos 13 dos 14 anos aos 20 é dos 20 aos 30 tem muito muito jovem de 20 a 30 anos que pra mim é um adolescente fica emburradinho não quer trabalhar e o Natan é um trabalhador o Natan é um comprometido então olha só já falei que ele é bonito inteligente esforçado e a empresa o que você tá querendo com isso Marreto? me fala o que você tá querendo com isso eu quero te casar meu parceiro você vai arrumar uma parceira aí porque galera vamos aproveitar isso que você comentou da maximização de lucratividade um sonho da família era se mudar pra um outro espaço e hoje vocês moram aí num apartamento bem interessante bem legal não é isso? sim, com certeza hoje a gente tem uma outra qualidade até de vida no ambiente a gente não tinha onde morava e eu arrumei um problema nessa época porque como você morava num espaço com churrasqueiro e foi pra um apartamento o A.S. ficou meio bravo comigo na época ele falou pô Barreto e meu espacinho como é que a gente resolveu isso? ah, compramos um sítio resolvido acabou aí agora ele tem um sítiozinho dele então a maximização de lucratividade ele ajuda a realizar teus sonhos pessoais tá, pessoal? e era uma coisa que a gente não utilizava bastante quando a gente morava na casa você viu? não usava tinha um espaço tudo e não utilizava hoje sem ter a gente utiliza de outra forma galera peraí olha que legal você tinha um espaço e você pouco utilizava onde você não tem mais espaço no apartamento você coloca em um anexo diferente e você usa mais usa mais cara que legal galera a maximização de lucratividade ela te ajuda a realizar teus sonhos a gente já falou sobre isso olha meus filhos aqui olha o picanha entendeu? então assim você precisa maximizar então parabéns aí passou pela segunda matéria você sabe que eu sou professor e nunca vou morrer com isso essa é a segunda promessa que a gente tem a terceira promessa então é uma qualidade no ambiente familiar sim que é os familiares que trabalham junto começar a se respeitar começar a conviver em harmonia e aí me conta como é que é a harmonia hoje da sua família que trabalha com você no caso o seu pai a sua mãe às vezes a sua irmã tá lá também como é que é essa harmonia? cara hoje a gente consegue de uma forma mesmo que tenha os problemas sentar e conversar de uma forma mais relax antes não tinha isso toda conversa era aquela agitação aquele tal hoje não a gente senta consegue conversar no final de semana a gente tá no sítio no outro a gente tá no apartamento às vezes fazendo mesmo que seja num churrasco numa elétrica hoje a gente consegue sentar conversar curtir os momentos às vezes tem exemplo vamos pra vamos viajar a gente viaja hoje em família que foi uma coisa que na época que tava o negócio pegado eles viajavam eu mesmo de menor ficava cuidando da empresa já aí é seu podemos te prender hein Aécio podemos te prender cuidado aí então eu fiquei eu fiquei muito tempo eu sempre fui isso eu sempre fui de família eu viajava muito com eles mesmo que não seja pra curtir era pra ver os pais deles eu viajava e por a situação toda que a gente contou eu fiquei muito tempo sem ir com eles sem viajar nem que seja aqui pro lado Litral Norte Maresias fiquei muito tempo sem ir olha cara e hoje você consegue consigo hoje até eu saio sem eles show de bola mas assim galera não é essa não é essa harmonia toda também não tem dia que o bicho pega como qualquer família mas chega em casa acabou lembra que eles estão em Pernambuco Pernambuco o sangue é quente daqui a pouco aparece uma peixeira o bagulho pega mas eles tem a consciência que ok aparecer um conflito a gente tem que resolver mas o problema não é o conflito o problema é a falta de respeito é hoje eu vou embora e volto com essa todo dia então assim mesmo que a gente não queira a gente tá junto eu moro junto com eles ainda então além de morar eu vou e volto com ele então não tem isso dentro do carro é conversando é acertando é falando sobre a vida é tudo muito legal e aí a última parabéns passou pela terceira matéria e agora pra passar de ano com maestria e louvor qualidade de vida a gente já falou sobre isso é só pra gente formalizar como é que tá a qualidade de vida então da tua família porque a missão da empresa a missão da metodologia inclusive é melhorar maximizar a lucratividade da empresa e melhorar a qualidade de vida do empresário nessa quarta promessa é não adianta nada nada você ter controle total dos seus números ter mais lucratividade ter um ambiente familiar legal e a tua qualidade de vida não tá boa a tua cabeça não tá decada como é que tá a qualidade de vida da tua família eu vou dizer que assim melhorou bastante porque hoje como você sabe a gente tem uma eu tenho uma irmã que tem TDAH ela vinha sendo o ano passado acompanhada em torno de 5 profissionais cada um de uma área diferente já esse ano estamos em março ela já teve alta de 2 alta de 2 a última foi semana passada ela teve alta então assim é sinal do que a gente tá conseguindo fazer que era um ponto também de não só mudar de ambiente quando a gente se mudou era também isso tudo que a gente fazia era nesse outro ambiente que a gente mora hoje era nessa outra cidade então era todo um transtorno sair da onde a gente morava trabalho e aonde a gente tinha que cuidar delas e hoje a gente tá do lado é coisa de 5 minutos a gente tá num profissional tá no outro muito legal que bagulho galera o Geraldo Rufino ele procurem ele ele é sensacional ele fala uma coisa que é o seguinte todo mundo passa por um problema que você não tem a mínima ideia que tá acontecendo então eu tenho um problema o Natan tem um problema você que tá assistindo tem um problema que eu não tenho a mínima ideia que tá acontecendo e por eu não saber o teu eu acho que o meu é o mais problemático que tem não é cada um tem o seu problema e cada um tem a sua importância agora todos eles tem solução todos eles tem solução cara lógico salvo raríssimas exceções por exemplo a morte mas todos eles tem solução o problema é quando você para de procurar solução então caramba a gente tem aí chega um momento a gente procura até demais chega um momento que a gente olhava pô vai pra um lado é uma situação vai pro outro é outra aí foi um momento que foi sentado e qual o caminho que a gente vai seguir porque todo lugar que a gente ia era uma solução um problema diferente galera tem uma pessoa que é incansável nessa parte se chama Cláudia Regiane cara ou mulher incansável velho ela pega e fala eu vou resolver e aí você vê a qualidade de vida galera é a gente ter um problema familiar e a gente ir atrás e gradativamente resolvendo isso Nathan cara fechou com louvor parabéns pega aí o seu canudo eu vou comprar um canudo pra pegar o canudo assim da formatura fica pensando que pegou já tá recebido fechou muito legal cara parabéns aí pelo trabalho todo e aí galera a gente tem uma metodologia aqui que se chama savings savings é relacionado ao quanto de dinheiro a gente consegue retornar pra empresa seja em redução de custo seja em aumento de venda seja em aumento de lucratividade e tudo nossa é maior que isso aqui cara é maior que esse número que eu tenho só pelos bate-papos que eu falei eu vi que eu não comprei algumas coisas aqui mas anualmente falando sabe de quanto dinheiro a Space Truck salva por ano mais ou menos que você deixa de gastar ou você vende mais ou você recebe mas era dinheiro que você simplesmente você ia pegar e colocar no lixo que com esses todos esses trabalhos você consegue salvar por ano você tem ideia do valor cara vou te falar que mesmo acompanhando dia a dia não tenho ideia anualmente agora deu até uma esse número deu até uma pegada agora que algum momento que faltou pegar alguma coisa eu vou eu vou mandar pra você pra você consolidar MGP é importante porque eu vi hoje que esse meu número tá errado eu vi hoje que esse número é muito maior pelo nosso bate-papo eu falei opa na hora de computar a gente computou algumas coisas erradas mas pessoal lembrando o saving o que que é o saving é de repente você faz alguma coisa que você reduz a conta de energia você gastava 100 agora você gasta 50 esse saving é de 50 reais que você gastaria não gasta mais vezes 12 dá 600 reais você guarda ele aí eu consegui uma redução de impostos eu pagava 10 mil de impostos agora eu pago 8 2 mil reais vezes 12 24 mil reais você vai guardando tudo que era dinheiro que você gastaria você não gasta mais é dinheiro da empresa essa é a economia ou também qualquer outra coisa que você faz e começa a lucrar mais não adianta só vender porque vender tem uns custos fixos a gente tem que pegar o lucro no final anualmente Natan esse trabalho que vocês fazem e olha eu não anotei marketplace aqui eu não fiz essa conta que eu te falei do dobro de venda mais o aumento do recebimento e menos o CMV que aí vai dar um trabalho exponencial eu só coloquei alguns pontos mas todos esses traz um save de 1 milhão 680 mil reais por ano isso quer dizer Natan que antes do MGP esse dinheiro de 1 milhão 680 mil reais por ano era gasto na empresa era você pegava chegava em dezembro você pegava pá junta aí 1 milhão 680 e joga dentro de um incinerador isso não existe mais esse 1 milhão 680 está no teu apartamento está no teu prédio está no teu síndio é um trabalho muito legal Natan me fala mais ou menos aí sobre isso se você sabia que era esse valor se você tinha percepção não tinha essa percepção eu pensava pensava que era até menos mas é que nem você falou falando da nossa conversa eu acredito que já passa dos dois hoje brincando com certeza brincando brincando passa dos 2 milhões de savings ao ano galera ao ano e aí é mó barato que aí a gente fala de você contratar né a metodologia e a gente vai lançar em breve aí um curso bem legal e vai ser muito muito acessível galera se prepare a gente está formatando isso vai ser perfeito e aí às vezes a pessoa fala cara eu não quero gastar esse dinheiro é um dinheiro exponencial porque você vai gastar aí alguns reais e vai retornar milhões para você vai vai tudo dá sempre resultado se você se comprometer a assistir a ver e a botar em prática dá resultado meu parceiro que dia agradável cara que dia agradável você sabe que sinceramente falando você seu pai sua mãe são amigos meus eu sou fã de vocês porque todo esse fato de empreendedorismo eu sou fascinado por isso e eu sempre falo isso há dois anos eu sou empreendedor de verdade há três anos eu sempre fui gestor empreendedor mesmo de inventar moda alguém fala Barreto vamos fazer essa coisa eu falo mas espera aí cadê os cálculos ele que cálculo vamos pro pau bota pra rodar bota pra rodar cara é uma coisa que eu admiro muito vocês lógico que tem hora que vocês tem que ter limite seus loucos senão vocês se jogam ah é aquela história que ah o empreendedor ele pula ele pula de um penhasco e constrói o paraquedas no ar ok eu já ouvi muito disso o empreendedor é aquele que pula do penhasco e constrói o paraquedas no ar ótimo mas tem retardado que quer pular do penhasco sem levar o material pra construir o paraquedas aí o cara ainda quer tudo bem já tô aqui agora eu vou construir cada um material pô velho tu vai ser o padre do balão tu vai voar e vai morrer eu falei isso na reunião de finalização do ano passado que a pandemia pra gente foi isso foi pular sem saber o que ia acontecer pular com o paraquedas fechado e no meio do caminho abrir construir bora tacapau vamos voar eu lembro que na pandemia Natan já deu 7,58 a gente tem que finalizar a live aí você tem que trabalhar mas eu lembro que na pandemia a gente se reuniu na padaria arco-íris do meu grande amigo Toninho um beijo Toninho e a gente sentou e falou galera o bicho vai pegar e a gente fez um plano de ação lá embaçado eu tava morrendo de medo e deu tudo ao contrário mudou tudo explodimos de vender aquele mês avacalhamos estouramos a boca do balão não é isso? avacalhamos e teve ainda um mês antes logo no comecinho teve a gente montou estrutura deixando gente de fora que era o que? de férias home office e teve a situação de eu essa é a Cláudia ficar fora da empresa né? eu fiquei internado e a Cláudia de cama é você pegou uma dengue muito forte na época peguei a dengue morrágica eu quase fui fui embora é e a empresa rodou aqui sem 100% sem nós porque não tinha e cumprindo todos os requisitos que a legislação nos pedia sim porta fechada atendendo o cara lá do quase do outro lado da rua exatamente no delivery no que que era possível e era isso Natan cara foi um prazer velho não sei se você quer comentar mais alguma coisa cara quais são tuas últimas palavras? toca pau aí minhas últimas palavras cara primeiramente a gratidão por esse tempo todo dessa história da Space Truck de você fazer parte e vamos tocar pau isso aqui é só o começo ainda 18 anos é só o começo os primeiros degraus ainda é isso aí cara em breve em breve você que vai pegar esse bastão aí pra tocar isso tudo e eu tenho certeza que tá em ótimas luzes Natan muito obrigado pelo dia de hoje cara eu que agradeço o convite aí foi fora da curva primeira experiência até minha falando que legal quase não falo que legal e foi maravilhoso pessoal um beijo pra vocês tudo de bom um grande abraço galera vamos junto galera tchau tchau